salvação seja bem vindo a mais um vídeo tutorial aqui no seu canal visita moçambique hoje vamos falar sobre a província de uniança esta província que se localiza-se na zona norte do país antes de nós falarmos sobre a província de uniança agora eu lhe pedi para se inscrever no canal e também deixar o seu like não se esquece de comentar se gostaria de conhecer a província de uniança ou não ou também pode pedir que a gente faça um vídeo sobre uma curiosidade você tem sobre o aquilo que você quer conhecer sobre moçambique para já vamos à província de uniança a província de uniança como estava a dizer localiza-se na zona norte de moçambique na zona norte de moçambique fazem parte as províncias de cabo delegado uniança e nampula essas três províncias essas três províncias fazem parte da zona norte do país a localização da província já havia dito que localiza-se na zona norte do país faz fronteiras entre laguniança aliás sim laguniança também faz fronteira com rio ruma ou tanzania faz fronteira fronteira com o cabo delegado e nampula não se esquecendo que também faz fronteira com zambésia a província de uniança possui 10 a 6 distritos nomeadamente temos ali xinga que é a cidade capital nacional da província da província de uniança seguido por quamba que quando é por sinal cidade econômica da província de uniança vamos encontrar lago distrito de lago vamos encontrar também ximbunilha e majuni mandimba marupa mauá também temos distritos de mavago mecanhelas mecula metarica moembe gaúma nipepe sanga marupa são 16 distritos que nós podemos encontrar desses 16 distritos dois distritos dos quais lá lago o próprio nome diz lago já temos lá um lago de niança de renome a nível mundial que é lago niança e se encontra no distrito de lago esse lago faz a fronteira entre moçambique e malau esse lago pertence uma parte pertence a moçambique outra parte pertence a malau falando exatamente do lago niança vou trazer um vídeo tutorial a falar simplesmente do lago niança o lago niança possui mais de 200 espécies lacústico que nós podemos encontrar e os heredores do lago niança encontraram algumas instâncias turísticas saindo do lago niança vamos para a cidade do capital que é lixinga vamos encontrar lá uma instância turística de renome que é o hotel girassol que é o hotel cinco estrelas que dá para ser para visitar esta província ok como estava a dizer em termos de gastronomia nós sabemos que a província de uniança é uma província que não tem a parte costeira é por não ter a parte a parte costeira a maior parte das gastronomia são alimentos típicos a dedicação alimentos provenientes de águas doce estou a falar por exemplo por exemplo temos torilo que folha de batata doce não manteiga feijão nheima matapa mas também é por possuir alguns rios periódicos até outros rios que não são periódicos também há alguns pratos típicos daqueles peixes provenientes de água doce estou a falar por exemplo eles chamam de peixe barba existe lá a peixe barba que também usam para fazer os seus pratos temos um cipa esses nomes não conheço em português por isso vou falar daqui de aleto de lá de uniança mas são os peixes que não podemos encontrar na água salgada são espécies que podemos encontrar mesmo na água doce em termos termos de bebidas lá tem muitas bebidas tradicionais estamos a falar por exemplo de cabanga também tem lá algumas bebidas espirituosas e feitos de produtos locais em termos de turismo a província de uniança em particular o lado de uniança é visitado muito mais comparativamente a outras zonas além das áreas de conservação porque também as áreas de conservação têm recebido muitas visitas estou a comparar em termos de outros distritos que não têm algumas áreas de conservação com algum alguns atrativos turísticos como tal em termos de áreas de conservação temos lá uma reserva nacional a reserva nacional é uma reserva que possui a maior diversidade de espécies florestais e faunísticos em que do que outras reservas nacionais temos lá elefantes temos lá copotilos temos também leopardos temos leões entre outros animais e acredito que todos os big five nós temos na reserva de uniança para quem quer fazer turismo na reserva nacional de aliança é permitido para a contemplação dos animais para tirar fotos para ver enfim e também para quem quer fazer a caça temos duas cotadas que é mirmir safari e moçambique e moçambique will adventure que é cotada de maranjeira e no tem lá duas cotadas que são permitidos efetuar a caça para quem quer caçar para quem quer obter troféus para embelezar a casa enfim lá é permitido fazer a caça e nessas áreas de conservação e nas cotadas que eu estava me referir tem alguns locais para hospedagem e merece mesmo uma pequena visita em termos de vias de acesso às vezes acesso para chegar na província de uniança as vezes acesso não são muito críticos assim embora que existe um instintos que a movimentação de produtos e bens ou mesmo as vias de acesso a alguma parte do nosso país não estão boas mas se chegar se quiser chegar até a cidade capital para chegar por exemplo até marupa para quem quer visitar a reserva nacional a via de acesso a partir de lixinga para marupa a via de acesso não tem problemas mas para quem quer sair diretamente do quamba que é mais rápido quamba marupa a via de acesso não está nada bem e principalmente nessa nessa época as vezes estou a gravar esse vídeo estamos a falar de janeiro que é pouco a chuposa temos ali não lhe não lhe aconselho passar de quando uma roupa por causa da lama que existem na casa de água podem encontrar durante a travessia porque também a província de uniança possui muitos rios periódicos esse tempo é que faz sentir esses rios periódicos podem criar impasse para a travessia falando de vias de acesso a maior parte do nosso país tem problemas de vias de acesso para chegar até a cidade capital é muito simples mas para sair da cidade capital ou da cidade econômica para outros distritos aí já reside grandes problemas de vias de acesso mas tem muita coisa lá que pode visitar chegamos à reta final de mais um vídeo tutorial aqui no nosso canal estamos a falar sobre a província de uniança quero lhe convidar a deixar o seu like a comentar sobre o distrito ou a província onde você gostaria de visitar nessa província de uniança e não se esquece de compartilhar o vídeo e deixar o seu like até o próximo vídeo e aí e aí e aí